E aí galera, nós estamos voltando com os vídeos nesse ano de 2020 Deixe um comentário, deixe o seu like também pra gente saber que você gostou Vou deixar a música pra vocês, a música do Titanic E mais uma coisa, se inscreva no canal, ative lá o sininho da notificação Pra quando a gente fizer outro vídeo, você receber a notificação e poder acompanhar a gente, certo? A música do Titanic A música do Titanic A música do Titanic A música do Titanic A música do Titanic